A ISO, International Organization for Standardization, é uma organização fundada em 1946 e sediada em Genebra, na Suíça. Seu propósito é desenvolver e promover normas que possam ser utilizadas por todos os países do mundo. Cerca de 111 países integram esta importante organização internacional especializada em padronização. O Brasil é representado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o que é certificação ISO 9001? A ISO possui uma família de normas que trata de qualidade, a ISO série 9000. Nesta família está a ISO 9001, que trata dos requisitos para sistemas de gestão da qualidade. Uma organização que possui um sistema de gestão da qualidade de acordo com a norma ISO 9001, pode solicitar a certificação e obter o selo de conformidade ISO 9001. A versão brasileira da ISO 9001 chama-se ABNT NBR ISO 9001. Conquistar a certificação ISO 9001 representa um atestado de reconhecimento nacional e internacional à qualidade do trabalho. Ela assegura boas práticas de gestão e relacionamento entre clientes e fornecedores, possibilita maior desenvolvimento dos colaboradores, serve como alavanca na busca pela qualidade total, propicia condições para maior competitividade no mercado, otimização de processos e a redução de custos. Além das vantagens comerciais imediatas, em alguns casos, as empresas precisam da certificação ISO 9001, pois seus clientes decidem negociar somente com fornecedores certificados. Como funciona? A ISO 9001 pode ser aplicada às empresas de qualquer setor, pois estabelece requisitos para processos e não para produtos. Cada empresa implementa seu próprio sistema de gestão da qualidade de acordo com as suas necessidades e com a norma. Em seguida, a empresa solicita a um órgão certificador que realize uma auditoria no seu sistema de gestão da qualidade. O órgão emite um relatório certificando que o sistema de gestão da qualidade atende aos requisitos da ISO 9001. Depois da certificação iniciada, a empresa passará por auditorias periódicas de recertificação. Por isso, é muito importante manter o sistema de gestão da qualidade sempre em ordem, atendendo aos requisitos estabelecidos, caso contrário, a empresa poderá perder o certificado ISO 9001. Para que um certificado emitido no Brasil tenha credibilidade, o órgão certificador precisa ser acreditado pelo Inmetro. Isto significa que o órgão está devidamente registrado e é reconhecido oficialmente. Quem pode certificar a minha empresa com a melhor relação custo-benefício? A ISO Online é a melhor opção para a implementação do seu sistema de qualidade ISO 9001. Com a ISO Online, você ganha tempo e economiza recursos, otimizando o seu investimento. O processo é fácil e rápido. E após a implementação, você pode solicitar a certificação a qualquer órgão certificador acreditado pelo Inmetro. Fácil, inteligente e poderosa. Esta é a ISO Online, o melhor caminho para a certificação ISO 9001. Use e comprove. SIEMP4 LA kita pielzическая A tennis Bo O B O B Ina Ina B B Ina